Hoje é 22 de agosto e é comemorado o dia do folclore E eu vou declamar pra vocês o correio que eu fiz há algum tempo Conversando sobre esse assunto Dizendo uma assim pra vocês Ao conjunto de costumes, lendas manifestações Artísticas que se espalham ao longo das gerações Nasce o nome de folclore Por isso não me ignore, vou falar das tradições Tudo de arte popular, de um país ou de um local Tanto em forma coletiva ou forma individual Identidade do povo vindo do velho pro novo De forma escrita, oral Mitos, lendas, canções, artesanatos e danças As brincadeiras e jogos, também em folguê dos festanças Que moram no imaginário, virando às vezes sacrário Cultuado nas lembranças Nobre William John Thorns Escreveu para uma revista Chamada de Ateneu De quem era um ativista Folclore o termo usado Primeira vez publicado Iniciando a conquista O folque quer dizer povo O lore lido saber Juntando os dois deu folclore Nova fonte de si beber Nova fonte a si beber Foi criado um termo novo Conhecimento do povo Que muito tem para dizer Toda manifestação da cultura popular Identificando o povo Visando a manifestar Seus costumes e suas crenças Transmitindo essas sabências Vindo a se perpetuar Muito desses elementos Que se acham enraizado Na tradição de um povo Vindo de tempo passado Através da oralidade Chegando à posteridade Não sendo ao todo mudado O Nesca então Considera patrimônio cultural Os costumes de um povo Na raiz do social Lhe marcando a realidade Pois tradição na verdade É bem imaterial Enquanto área de estudo Ele se consolidou Pelo século XVIII Mas aí não se firmou Há quem diga e há quem prove Fim do século XIX O folclore então vingou Fim do século citado Surgem associações Se espalhando pela Europa E por diversas nações A primeira foi Londrina Que põe regras Determina o folclore em tradições Se espalhou pela Europa E nos Estados Unidos Quando John Gottfried E os irmãos Grimm Precavido Juntam a outros pioneiros Que na frente são primeiros Tendo seus contos bem lidos Em 878 Criaram sociedade Para o estudo do folclore Em Londres Bela cidade Novas regras são criadas E portanto respeitadas Lhe trazendo identidade Disseram que a narrativa Tem que ser tradicional Contos e mitos e lendas Só assim terão aval Logo após vem os costumes As festas danças Com os plumes Muito brilho e alto astral Em seguida vem as crenças Em vada de tradições Com feitiços e magia Bruxaria Assobrações E por fim vem a linguagem Dialetos com imagem De populares jargões Então chegando ao Brasil Algum cita aqui Algum nome aqui Eu cito Luiz Câmara Cascudo No folclore Fez bonito Mas também Mário de Andrade Forestã Foi sumidade Dos nomes de gabarito Em o 951 Lá no Rio de Janeiro Realizaram o congresso Para um debate primeiro Quiseram bem definir Mas só houve o divergir No folclore brasileiro Primeiro Origem anônima Como nova condição Mas por lá Não houve aceite Pelo congresso em questão Prosseguindo em divergência Muita pouca convergência Aumentando a discussão Outra característica Que foi lançada afinal Só seria então O folclore Se a transmissão fosse oral Para popularizar Pelo povo circular Se tornando atemporal O surgimento espontâneo Fecharia as condições Para se ter um folclore Com mais puras tradições Não sendo assim calculado Nem algo prefabricado Para vingar Nas regiões Relembremos personagens Que viviam Em outras culturas Cavaleiros sem cabeça Que sofrendo desventuras Após ser decapitado Vai vagando nesse estado Errante das sepulturas Essa lenda medieval De origem europeia Foi aos Estados Unidos E por lá Fez nova estreia Esperando que escureça Para procurar Sua cabeça Se transforme em epopeia A lenda do A lenda do Gazapocura A lenda do Gazapocura Do folclore Do Japão É o esqueleto gigante Que segundo a tradição Viajante ele consome Para matar a sua fome Com a estranha maldição No México Temos chorona Pelos rios e lagoas Aos gritos chorando Em prantos Levando à morte As pessoas Que ousam chegar por perto E quem não for bem esperto Morrerá pelas camboas O folclore do Brasil Tem origem portuguesa Que se funde com a indígena E a africana em realeza Nesse imenso caldeirão Sofrendo transformação Surge com muita beleza As histórias da mãe d'água Do saci bicho fuleiro E do botocô de rosa Um do rua prezepeiro Bicho papão curupira E outros que queimam Na pira do folclore brasileiro Vou lhe falar do saci O pireire pequenino Um neguinho das florestas Poderoso e bem traquino Famoso um cachimbo fuma Pernas só não desapruma Quando corre igual menino Usando um gorro vermelho Sempre engana os viajantes Por estradas e florestas Com assobídeos poçante Deixando os pobres coitados Sempre desorientados Sem o rumo itinerante Brincando e invadindo casas Queimando toda a comida Azedando a que está feita Para não ser consumida É um ser endiabrado Nunca se fez de rogado Pra ninguém dando guarida Prega susto nos cavalos Amarrado em suas Amarrando suas crinas Promove redemoinho Apagando as lamparinas Tirando o chapéu do povo Puxa o freio Causa estorvo Nas carroças pequeninas Durante o redemoinho Que este tal saci promove Podemos capturá-lo Mas ele não se comove Basta jogar uma peneira Em meio ao vento e poeira Pra que derrota ele prove Logo após capturá-lo Devemos tirar-lhe o gorro Que ele perde seus poderes Mas não grita por socorro Depois de prender em garrafa Com a cruz que ele abafa Gritando, levando esporro Vive setenta e sete anos Assim reza sua lenda Após fim dar esse tempo O saci como uma prenda Se torna num cogumelo Vendedoso e bem singelo Pondo fim nesta contenda Esta lenda Teve início lá pelo sul do Brasil Com os índios guaranis Que criaram este perfil Se espaiou pela Argentina No Paraguai Desatina Pelo Uruguai Segue a mil O Yassi Itarere O Yassi Itaterê O Yassi Itaterê No Paraguai Ele é louro Se parecendo com o príncipe Pois por lá tem seto douro E que pega as criancinhas Promovendo picuinha E a levando ao matadouro Pela Argentina O Yassi É quem atrai as solteiras Pra depois engravidá-las Tendo assim pelas fronteiras Cada país uma lenda Para que bem já se entenda Suas diversas bandeiras Agora por outra história Meu cordão navegará Falando da imensa cobra Que muito lhe abalará Ela protege as florestas Nas queimadas tão funestas Seu nome é Boitatá É uma cobra gigantesca Encoberta por escama Dos seus olhos Sai em fogo Lhe encobrindo Suas tramas Guardiã da natureza Protegendo com certeza Nossas florestas Da chama Primeiro registro Data 1560 Padre José de Anchieta Numa carta Ele se ostenta Que para um facho de luz Errante feito Para um facho de luz Errante feito Bola cintilante Reluzindo violenta E para não sair da rima Eu vou repetir este verso Primeiro registro Data 1560 Padre José de Anchieta Numa carta Se ele se atenta Para um facho de luz Errante feito Bola cintilante Reluzindo violenta O nome O nome Beá Tatá Foi dado por Anchieta Que quer dizer Coisa de fogo Quer dizer Coisa de fogo Facho de luz Espoleta Fogo Fata assombração Encontra outra explicação Que queima igual Uma lagueta Se espaiou pelo Brasil E conforme a região O boi Tatá Se transmuta Causando mais confusão Santa Catarina Infesta É um boi De olho na testa Pelas noites do sertão No Rio Grande do Sul O boi Tatá Feito moinho Vai devastando Com os bichos Que cruzam No seu caminho Outros acham Que na estrada É alma não batizada Que o espírito Vai sozinho Que o espírito Vai sozinho Lá pela região norte Bem cantada Em verso e prosa Vou falar De um cavaleiro Que de maneira Assintosa Que seduz Na colhida Mergulha e some Em seguida É um boto cor-de-rosa Além da fala De um homem Bonito e bem falador Se veste sempre de branco Com seu jeito sedutor Usando um chapéu de lado Para disfarçar seu estado De boto conquistador Procura sempre a mais linda Que seja moça Donzela E com ela Faz amor Quando a lua É cheia e bela Após lhe engravidar Some Após lhe engravidar Some Deixando um filho Sem nome Filho de boto Revela Agora a vitória Rege Nova lenda Se apresenta Nova lenda Lhe apresenta Para Fala da índia Nayá Que olhando O firmamento Se apaixonou Pela lua Olhando A imagem sua No lago Lindo ao relento Ela então Julgando Ela se julgando Um deus Ela então Julgando um deus Que desceram Para o lago Para ficar Pertinho dela E lhe fazem um afago Dentro do lago Se joga E com isso Lá se afoga Tendo um fim Bastante amargo O deus lua Sente pena E a transforma Numa estrela Boiando sempre Nas águas Onde ele Pudesse vê-la Vitória Rege Então nasce Nas águas Mostrando a face Com perfume A envolvê-la Uma lenda Lá do sul Que vou lhe contar Ligeiro Que falando De um menino Escravo De um fazendeiro Que o mandou Pastorar Seus cavalos Campear Depois voltar Para o celeiro Mas o menino Perdeu O cavalo preferido Deste fazendeiro Mau Que ficando Enfurecido Deu uma surra No menino O chamando Bem traquino Pelo cavalo Perdido O menino Foi ao campo Retornou Sem o cavalo O fazendeiro Bateu Com seu chicote De estalo Lhe amarrando Em um barmeleiro O sentou No formigueiro Onde sofreu Grande abalo No dia seguinte Volta Para dar sequência Aos tormentos Mas o menino Sorrindo Estava Sem ferimento Ao lar da Virgem Maria Brilhante Tal qual o dia Lhe embotaram Os pensamentos Caindo então De joelho Imploro E pede perdão Mas o menino Calado Sem dizer Que sim Nem não Quando aparece O cavalo E o menino Ao montá-lo Some no Baialazão Além da que Aqui contei Bem direto E sem rodeio Do pobre Negro menino Um sofredor Neste meio Do tempo Da escravatura Socorre A quem lhe procura Neguinho Do pastoreio Há também A coropira Que anda Com os pés Trocados Eu vivo Montada Num porco Pelas matas Descampados Protegendo A natureza Fauna Flora Com certeza São seus Privilegiados Reza Além da que A Yara Era uma Bela Índia Reza Além da que A Yara Era a Bela Índia Guerreira Mas o sermão Com inveja Num ato De pura Sujeira A conduzem Para a morte Mas Reza Luta Bem forte Os matando De primeira O seu pai Como castigo E lança Dentro De um rio Mas os peixes A transformam Em um ser Belo e bravio Verem tão linda Sereia Cujo canto Vira teia Provocando Desafio Quem escuta O belo canto É logo Hipnotizado Sendo com isso Atraído Para as águas Elevado Afunda Nas profundezas Arrastando Em correnteza Com isso Morre afogado Além das lendas Histórias A festa De tradições Como o nosso Carnaval Vaquejada No sertão A festa De boi-bombá De apartação Iemanjá Também festa De São João Ao boi De parintins O sírio De Nazaré Salve a folia De reis E as procissões De fé Baracatuz E ciranda Dos coco Muita demanda Bandeira o pau Candomblé Falgareu E a cavalgada Viva a festa Viva a festa Do pião Meio-utubro A congada Violeira Rosa Abrão A peleja De viola Rabequeiro Faz escola Pela noite Do sertão Há muitos Outros rastejos Há muitos Outros festejos E lendas Pela memória Na tradição De um povo Mesclado Com sua história Pesquise Estude Explore Difunda Mais o folclore Perpetuando Esta glória Por aqui Vou terminando Ele e você Me despedindo Espero que tenham gostado Mas o tema Não é Findo Lendas Costumes Festâncias Encravado Na lembrança Nos tempos Correndo Enfim Esse cordel Foi escrito Em 7 de julho De 2021 Pelo Pueblo Ascandina Empurana Chifado E esse cordel Está protegido Pela lei Esse cordel Está protegido Pela lei 9.610 De 98 Artigo 5º Inciso 7º Que trata Dos direitos Autorais Se você Publicar Ou copiar Ou usar Qualquer parte Do que está aqui Declamado Se a permissão Eu lhe ferro Compadre Portanto Tenha muito cuidado Aqui é o poeta Cabanapeste Discípio De Patatismo De Açaré É É É É É Tchau.